O Belu chegou! Ele chegou! O Belu tá aqui! Mulan, cuidado! Não corra na escada! Bessir, vou precisar da mala marrom. Tudo bem. Belu! Oi! Está o meu garoto! Como você está? Ótimo, e você? Estou ótimo. Não deveria ter voltado na semana passada? É que uma linda moça me implorou pra ficar e eu não pude recusar. Estendi minhas férias por mais uma semana. Ela era tão linda assim? Com quem ela se parecia? Angelina Dori? Bulan, que feio. Mademoiselle, como está-te? Seja bem-vindo, Belu. É bom estar de volta. Tenho muita coisa pra contar. Paris estava incrível, como sempre. Magnifique. Como deve ser. Seja bem-vindo à casa. Tudo bem, Simil. Estão todos no jardim? Estão sim. Vamos fazer uma surpresa. Vamos lá, então. Bom dia. Bom dia, senhora Denise. Eu o ajudo. Está muito pesada. Pode deixar o carro. Obrigado. Cuidado. Cuidado. Eu não sei.